E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe estrago a crítica aqui de Blade Runner 2049, a volta de um grande clássico do cinema aí, o Blade Runner. Vamos ver aqui o que eu achei do filme. Bora lá! Você não sabe o que é a dor ainda. Você vai aprender. Traga para mim. E antes de continuar esse vídeo, eu tenho um pedido para vocês, se inscrevam nesse canal, se inscrevam para a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além. É sério, ajuda demais o canal a crescer e motiva aí essa pessoa aqui a continuar fazendo vídeo para o YouTube, cara. E deixa o seu like, porque assim agora o YouTube está funcionando desse jeito. Se você aí assiste o seu YouTuber favorito ou aqui o Dogger, que eu posso ser o seu YouTuber favorito, não sei, vai saber. Mas tirando a pretensão de lado, deixa o like nesse vídeo e nos canais que você gosta, cara. Nos vídeos que você gosta, porque assim agora o YouTube está entendendo. Se você deu o like, você gosta daquele vídeo e ele vai te indicar mais. Se você não der o like, ele para até de te indicar o canal que você gosta. Então deixa o like para fortalecer esse canal e para você continuar recebendo vídeos do Dogger, beleza? E esse vídeo aqui é em parceria com o Central 42. O logo dos caras está aparecendo aqui porque eu fui na cabine de imprensa e foi maravilhoso. Ah, Douglas, eu não conheço nada de Blade Runner, eu quero assistir esse filme. Será que vale a pena eu assistir o primeiro para poder assistir esse? Olha, na minha modesta opinião, é importante você assistir o primeiro filme, mas não é fundamental. Se você assistir esse filme sozinho, só esse filme isoladamente, você vai conseguir compreender a história lá do Blade Runner original, né? Pelo menos a história principal. E a história desse filme aqui é um filme que se resolve em si. Mas com certeza, se você viu o filme de 1982 e suas versões aí, né? Tem muitas versões, eu explico melhor nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, né? Que eu fiz ali um videozinho em parceria com o Central 42 também, falando um pouquinho sobre as versões do filme, qual versão que você deve assistir e qual a minha impressão do filme clássico, né? O que eu acho desse filme clássico. Tá aqui no cardzinho e não se esquece, se você nunca viu e quer dar uma olhadinha no vídeo, se você não viu o vídeo também, clica aqui, dá uma olhadinha depois desse vídeo. Ou se você quiser, vai lá, vê e depois volta. Quem é fã do primeiro filme, cara, não tem como não gostar desse, porque esse aqui é uma grande ampliação de universo, velho. Isso aqui é realmente uma continuação de um filme de 35 anos atrás. E se a gente pegar os filmes recentes, né? Que saíram aí como continuações de filmes antigos, por exemplo, como Jurassic Park Novo e como o Star Wars, né? O Força Awakes, o Despertar da Força. Você claramente identifica ali uma repetição da fórmula do que foi o grande sucesso no passado. O que não é nenhum demérito, eu gosto bastante desses dois filmes. Aqui nesse filme é diferente, ele não repete a fórmula do primeiro. Muito pelo contrário, ele conta uma história nova, na mesma ambientação, como se o mundo tivesse avançado 35 anos. Na verdade, na história do filme são 30, né? De 2019 a 2049. E o que eu achei do filme? Eu gostei, cara, e eu gostei bastante. Uma, porque eu sou fã, mas tirando o fator aí fanboy da parada, o filme é bom. Não sei se ele vai agradar todo mundo, porque ele é um filme lento, assim como o Blade Runner de 1982, porém ele tem 2 horas e 40 e poucos, cara. É muito tempo de filme. Então, é um filme cadenciado, é um filme lento, as coisas demoram a acontecer, ele é um pouco contemplativo, né? Ele dá o tempo para as coisas ali se acontecerem, para as coisas ganharem relevância e peso no filme. E infelizmente isso pode e vai desagradar muita gente, cara. Muita gente não vai entender o filme. Não que não vai entender, porque a trama é muito complexa, mas não vai entender esse tempo que o filme se dá, sabe? Essa coisa contemplativa que tem no primeiro Blade Runner também. Até na versão do diretor, é um filme que leva o seu tempo para as coisas acontecerem, sabe? Ele tem ação, ele tem uma grande ambientação, mas também as coisas acontecem num ritmo menos acelerado, digamos assim. Então a minha dica principal é, se você for assistir esse filme, vá descansado, cara. Porque não é um filme que, sei lá, curtir, dá risada e ir embora para casa. 2 horas e 40, sentado em qualquer lugar, vai incomodar, né? Você que se incomoda de ficar parado 2 horas e 40 no mesmo lugar. Mas mesmo assim, é um filme que te intriga e que te deixa ali o tempo todo querendo saber o que vai acontecer com a trama, sabe? Então, eu não me senti cansado em momento algum. Perguntei para alguns colegas meus. Eles não sentiram, mas com certeza tem gente que vai sentir. Com certeza alguns críticos sentiram um cansaço, né? Um certo incômodo de ficar tanto tempo assim. De o filme demorar tanto tempo assim para as coisas acontecerem. Mas para mim, isso é Blade Runner. Esse filme resolve alguns questionamentos, né? Do Blade Runner clássico e da trama em si. Mas ele deixa muitas coisas em aberto, cara. É um filme que pode ter uma sequência, que eu não sei se é bem-vinda. Mas também é um filme que deixa essas pontas soltas, assim como o clássico deixou. E não faz falta, sabe? Responder todas as perguntas não é o principal do filme. Ele quer te contar uma história, uma trama. E essa trama ele termina. Ele conta do começo ao fim. A primeira coisa que eu quero ressaltar desse filme é o Denis Villeneuve. Ou Denis Villeneuve, não sei como vocês chamam ele. O diretor aí que eu adoro, cara. E amo ainda mais depois desse filme. Para quem não lembra dele, ele é o diretor de O Suspeito, Sicário e A Chegada do Ano Passado. Um filme que fez bastante barulho ano passado. Diretor que eu aprendi a gostar porque ele sabe muito bem contar a história. Pelo menos é a minha visão do trabalho dele. E eu gosto muito do jeito que ele conta a história. Esse filme aqui faz grandes homenagens ao universo de 1982. Daquele universo que a gente conheceu em 2019, né? Da Los Angeles de 2019. Mas ele amplia em todos os sentidos, cara. Ele amplia o mundo. Ele amplia a cidade. Você consegue ver mais detalhadamente, graças à tecnologia de hoje, obviamente, né? A cidade de Los Angeles em si. Como ela tá 30 anos depois dos acontecimentos do filme de 2019. E como é interessante ver que o estúdio dessa vez, em vez de retalhar o filme do diretor, em vez de fazer um filme comercial pra caramba, sabe? Curto, que tem o happy end como eles quiseram fazer lá em 1982. Se você não tá entendendo nada, veja o meu vídeo aqui de Blade Runner que você vai entender. Porque aqui a gente tem a versão do diretor, cara. É um filme longo que leva o seu tempo, como eu disse antes, né? Então o cara conseguiu colocar tudo que ele queria pra homenagear e pra contar essa nova história dentro do universo de Blade Runner. E que trabalho, velho. É uma grande homenagem. Ele já se declarou fã do filme, né? Do filme clássico. Ele realmente gosta desse filme. Ele gosta da ambientação no ar, né? Detetive, cyberpunk que o filme clássico tem. E como ele tem respeito pela obra, você consegue ver isso nesse novo filme. E, cara, ah, que acerto. O outro grande destaque que eu tenho que ressaltar aqui é o Roger Dinkes, cara. Que é o diretor de fotografia desse filme. Que trabalho exemplar. Meu Deus do céu, que magnífico. Só pra vocês entenderem, é um diretor de fotografia que foi indicado aí 13 vezes ao Oscar. Ainda não levou nenhuma. E eu acho que com esse filme ele tem grandes chances, né? Apesar que já era pra ter ganhado. E pra quem não lembra desse nome, ele dirigiu a fotografia do 007, de Sicaro, de Suspeitos e diversos outros filmes, cara. Procurem o nome desse cara porque vocês vão se surpreender. O tanto de filme que ele fez e o filme provavelmente que vocês gostam. O trabalho desse cara é maravilhoso e aqui não é diferente. Ele consegue recriar a atmosfera do filme clássico e dar a sua própria personalidade, assim. Principalmente com alguns reflexos d'água, sabe? Com uma luz que tem até uma luz de sol lá no primeiro filme que ele consegue aqui recriar com reflexos d'água. Um lugar todo dourado. Assim como eram as empresas Tyrell no primeiro filme, né, cara? Ele tem um controle ali de câmera e de fotografia de luz e sombra que... Puta que pariu. A segunda coisa que ele soube fazer é quando tem que colocar a cor no filme, ele sabe muito bem. Ele coloca o azul na Los Angeles devastada, estranha. Quando vai pra Las Vegas, que tá no thriller, não é spoiler, tá? É aquele laranja lindo, maravilhoso. E é um laranja meio com amarelo, assim. Que na tela do cinema, cara, veja numa tela grande. Veja na melhor tela que você conseguir. Fica algo absurdo, assim. Que contraste maravilhoso, cara. Que seleção de paleta de cor, assim. Ele consegue muito bem trabalhar esses opostos da paleta de cor. Eu vou colocar uma paleta de cor aqui pra vocês entenderem. Do azul e o laranja. Ele brinca com isso, cara. E quando tem que colocar algumas outras cores, né, no filme, ele manda bem demais. Que trabalho. Eu sou suspeito a falar porque uma eu gosto muito do trabalho do cara. E uma ele criou, recriou, né, o universo de Blade Runner. Dando aí até uma nova cara pra uns outros lugares que não existiam antes, cara. Eu adorei. Outra coisa que eu tenho que falar é do Benjamin Wolfisch e do Hans Zimmer, cara. Dois artistas extremamente talentosos, que eu gosto muito, inclusive. E que aqui tem um casamento perfeito com esse filme. Ampliação também, mais uma vez, uma ampliação de sentidos do que houve lá em 1982, do clássico. Pra esse aqui, é uma recriação, você percebe ali. Tem bastante elementos similares ou até iguais à trilha sonora antiga. Mas que nesse filme traz uma estranheza e uma presença grande, sabe, pra cenas de ação. E pra algumas cenas que dão uma tremida, assim, cara. Nossa, que som. Vejam com uma tela interessante, vejam num som decente. Porque é um filme que vale a pena. E vamos falar dos atores do filme, cara. Ryan Gosling, me beija. Me beija porque que mão da porra. Esse cara é incrível. Ganhou meu coração. Mais uma vez, né, porque depois de Driver, que tá aqui o cartazinho. E depois do La La Land. Esse cara é um ótimo ator. É impressionante como ele é versátil. E é impressionante como a frieza dele aqui. Como a inexpressividade dele é certinha no personagem. Cabe de um jeito que é maravilhoso, assim. O filme também é lento por conta, e meio depressivo, assim, certas vezes. Por conta desse personagem, sabe. Porque ele não dá um sorriso na trama inteira, velho. Ele vai na função dele. Ele tem os seus questionamentos, sabe. O filme conta essa história, inclusive. Mas, cara, ele tem uma inexpressividade que é perfeito pro personagem. É impressionante. O Harrison Ford está de volta. E o véio é bom, viu. Puta que pariu, como o véio é bom. E essa aqui é uma das atuações mais incríveis que eu já vi desse ator maravilhoso, cara. É impressionante como ele conseguiu resgatar e aumentar as características de um personagem que a gente achava que conhecia tão bem. Um personagem que tem 35 anos aqui e ele dá uma nova camada pra esse personagem. Além de reviver, claro, todas as emoções, trejeitos e coisas do tipo. O Jared Leto tá no filme, né. Ele é o novo Tyrell aí. Ele é o novo cara que faz os replicantes, né. O personagem dele chama Wallace e ele adquiriu os direitos da falida companhia Tyrell, cara. E ele continua a fazer os replicantes ali. E ele tem um trabalho bem sucedido até. O filme tem, ele dá a entender ali que eles acabaram com a fome através do trabalho do Wallace, cara. Eles erradicaram a fome no planeta. E por isso o personagem dele é tão obstinado em fazer novos e novos replicantes. Porque na opinião dele, pra raça humana continuar evoluindo e explorar outros planetas, a gente precisa de mais e mais replicantes. É um personagem muito interessante, assim como o do David Bautista, que tá no filme também. Ele tem uns trejeitos ali, uma atuação interessante que eu queria ver mais. Mas infelizmente, são dois personagens que aparecem pouco, cara. Eu queria ver mais desses dois personagens e atores ali. Porque são atores com grandes potenciais. Os atores são bons, né. Muita gente não gosta do Gerard Leto depois do Coringa. Mas ele é um bom ator, viu, gente. Não se coloca a carreira do cara no lixo porque ele não gostou. A gente não gostou de um personagem que ele fez ou de alguns trejeitos que ele tem. Outro nome gigante é a Robin Wright, que tá no filme aqui fazendo a chefe do Key, né. Do policial ali, que é interpretado pelo Ryan Gosling. E, cara, que mulher, hein, mano. Nossa, ela é sinistra, velho. E ela só quer evitar que um grande caos aconteça por conta ali de um pedaço da trama do filme. E é um personagem forte, velho. Uma mulher forte, de fibra. Assim como a própria Robin Wright, né. É meio redundante falar isso dela, mas... Uma atriz que me impressionou no filme foi a Sylvia Hawks. Porque eu conhecia poucos trabalhos dela. Cara, ela destrói no filme. Impressionante. Tem uma cena ali de embate físico com o personagem do Ryan Gosling. Que ela mostra toda a fisicalidade dela. E a atuação dela aqui, olha. É de cair o queixo. Fora que tem algumas cenas lá no começo. Cara, ela tem uma sensibilidade ali. Ela começa a chorar de um olho só. Tem toda uma questão do que... O que que ela tá pensando, né. Que você fica querendo saber o que que ela tá pensando. E é uma vilã clássica, assim. Com todos os trejeitos de vilã. Que maravilha. Que personagem e que atuação, assim. Gostei bastante da atuação dela. E me impressionou, de verdade. Um dos grandes destaques desse filme é a Ana de Armas. Que faz a Joy, né, cara. Ela faz um personagem que é um holograma. E mesmo assim, que personagem incrível. Pra mim, um dos melhores personagens do filme. Ela tem ali um envolvimento com o Kay, né. O Blade Runner do filme. E há um outro aprofundamento no que que é real. O que que não é. Se existe sentimento numa máquina. Se existe sentimento num Blade Runner. Num replicante. Ah, cara. Que debate incrível. E tem duas cenas dela. Uma que é uma cena da chuva. E outra é uma cena de um A3 ali. Que vocês vão entender. Que é... Caralho, eu fiquei de boca aberta. Sério, até me emocionei um pouquinho. Porque... Puta que pariu. Preste atenção nessa menina. Porque além de linda. É maravilhosa. Que boa atriz. E tem várias participações aqui que eu não posso falar. Que não vou revelar, né. Mas não tem ninguém no filme que, na minha opinião, pelo menos, está ruim. Assim. É um trabalho ali de direção mesmo. Desses atores. De fazer esses atores trabalharem do jeito certo. Entenderem o personagem. Desenvolverem esse personagem de uma maneira certa. Que, cara. É um acerto gigante do filme também. Não tem ninguém que fica ali abaixo da média, por exemplo. Todo mundo cumpre, pelo menos, a sua função, sabe. E um pouquinho acima. Gostei bastante da atuação desse filme. É... Desenvolverem, meu querido. E eu acho que pela minha carinha aqui. Vocês conseguem identificar como eu fiquei feliz com esse filme. Porque... Puta! Que pariu, né. Que filme bonito do caramba. Ah, cara. Como eu gostei desse filme. Sério. É lindo. É maravilhoso. Não tenho certeza se todo mundo vai gostar, como eu disse. Porque é um filme longo. Pra muita gente pode ser arrastado. Pode ser que as pessoas não entendam ali alguns meantros do filme. E se cansem no meio da trama. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que pelo menos se pague e faça, né. Um pouco a mais de dinheiro ali. Porque é um filme que merece, velho. Merece ser assistido no cinema. Principalmente pra quem gosta ou já ouviu falar de Blade Runner. Que filme incrível, meu querido. Tem defeitos num filme, Douglas? Bom, depende. Se você achar que a duração é um defeito, é um defeito. Não tem o que dizer. É muito grande mesmo. Hoje em dia, fazer um filme quase três horas é arriscado. E tem que ser um filme realmente com uma pegada ali, com um dinamismo muito interessante. Talvez você se incomode também com as várias pontas soltas. Porque o filme resolve, sim, algumas coisas do primeiro. Ele resolve um plot principal desse daqui. Mas ele deixa várias outras pontas soltas, cara. E você fica, não, mas o que vai acontecer? Eu quero saber. Eu não preciso saber. Mas eu entendo que isso incomoda, cara. Que o filme não tem resolução de algumas coisas, sabe? O Blade Runner clássico fez isso com você. Ele deixou várias pontas soltas. E a gente ficou pensando aí por 35 anos. E até hoje discutindo o tema principal, né. Se o Decker era um replicante ou não, por exemplo. E é por isso que esse filme não me incomoda. Porque isso é Blade Runner, meu querido. O Blade Runner, ele te conta uma história. Ele faz você pensar, refletir em certos momentos sobre certas coisas. E ainda te deixa intrigado com o que ele quis dizer com essa coisa. Cadê a resolução de tal arco do filme, cara? Eu espero que se houver algum dia, que se dê tempo ao tempo, sabe? Que não seja um produto comercial. Eu não preciso dessa sequência. Mas talvez um dia ela aconteça. Principalmente se esse filme for um sucesso. A minha nota pra esse filme é de 5 estrelas, cara. Eu poderia aqui, como um crítico, falar que... Ah, esse ponto aqui eu não gostei. Aquele outro eu não gostei. E talvez existam. Mas depois de parar pra pensar, refletir sobre o filme. O que ele representa. E como eu me senti assistindo esse filme. Eu não posso dar outra nota. A não ser 5 estrelas de 5. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Porque realmente ajuda demais na divulgação desse vídeo aqui. E pra você aí se garantir a receber novos vídeos desse canal lindo e maravilhoso. Eu sei que você gosta desse canal. As minhas redes sociais que estão aparecendo aqui neste momento estão na descrição. Me sigam lá no Twitter, Facebook e Instagram. Onde for melhor pra você. Pra gente conversar, trocar uma ideia. Vão assistir ao filme. Me dizem aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês esperam. O que vocês acharam, se vocês já assistiram. E no mais, espero que tenham gostado. Novamente, eu sei. Mas eu estou muito feliz. Beijo na bunda. Até a próxima. Dá like, compartilha. E tchau. E tchau.